Tem estreia na Record, e a emissora apresenta os 13 casais do Power Couple Brasil 6 em coletiva virtual. Mas antes da gente comentar sobre esse assunto, já se inscreva no nosso canal e clica no sininho pra sempre receber notificações de vídeos novos, combinado? Vem aí a sexta temporada de Power Couple Brasil na tela da Record TV. E com isso, nós vamos acompanhar aí novas brigas e, claro, muitos gemidões. Quem sabe, não é verdade? A apresentação segue no comando de Adriane Galisteu, que vai trazer muito mais novidades para essa edição. E ela já disse que vai se manter neutra sobre a torcida dentro do jogo. Os 13 casais apresentados na coletiva de imprensa trouxe grandes nomes, pais de ex-participantes da Fazenda e também outros casais de outros reality shows de sucesso na TV paga e na TV aberta. A nova temporada do Power Couple Brasil segue a todo vapor nas redes sociais e agora chega com uma novidade para quem gosta de ficar conectado o tempo todo para acompanhar as câmeras 24 horas. A dupla, Lidy Lisboa e Lucas Selfie, estarão no comando do R7.com e ao Play Plus para conduzir as entrevistas com os casais eliminados e quadros especiais com os melhores momentos dessa nova temporada do Power Couple Brasil. E uma novidade também dessa nova temporada é o lançamento do especial Como Ganhar o Power Couple Sem Perder o Casamento. É isso mesmo, com especialistas em reality show e ex-participantes do programa que vão dar dicas aos novos casais. No quadro Levo ou Não Levo, disponibilizado em duas edições por semana em todos os canais da multiplataforma, os artistas das edições anteriores indicarão com muito humor quem levaria para o Power Couple Brasil. O programa chega na tela da Record nessa segunda-feira, dia 2 de maio, às 10h45 da noite, logo após a série Jesus. Se você gostou dessa matéria, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos, combinado?